Joga de Samira, Samira tá ruim agora, não tá não. Um prime por um pick troll vale? Mano, não rola, véi. Eu até queria, mas eu não posso agora. Meu objetivo é treinar pro CBLOL, tá ligado? Simbora. Eita! Caralho, é Brazilian Jace? Me dá, me dá EZ, hein? Pode ser? Eu não vi que você pode EZ, véi. Pelo amor de Deus, cara. Você tá brabo? EZ, Zé. Cô, Mikannn, Tchakai está open, véi. Tá nerfada, cara. Esse nerf aí é insignificante pra ela, véi. É a mesma coisa. Comparado com o EZ, né, mano? Insignificante. Quando o cara saiga 30 de vida, cê vai ver, véi, véi, véi. Eu sou novo demais pra você, Zoe. Desiste. Ah não, a gente tá red. Sem red. Sem red. Já congelou, vou começar de gota, sem choro, hein, véi. Não. Eu chorado, já chorei que tinha pra chorar, já. Cuidado, cuidado, o Celas tá na contenção. Eita, porra. Ó, o Jace aqui. Só recuei. É o Celas, mamou também. Dá B, eu acho. Tem que sair? Tem que sair? Aham, aham. Ah, vamos parar. Ah, vamos parar. Tem que dar um virando no Jace? Aham. Ah, eu chego, eu chego, eu chego. Vai flashar pro lado. Flash atrás. Tá safe, tá morto. Vou bom. Flashzinho, flashzinho safado. Posso pular antes? Tem que sair agora, tem que sair agora. Ó, vamos lá, vai. Zé, tem flash ainda, hein. Ou não. Ó, eu pego ela. Ela tem flash, tá? Flash. Ah, não, não, não. O Celas ainda tá mid, tá safe. Será que tem... Será que tem esse papelzinho aqui? Será que ele já fez, mano? O Ignitezinho treinado, hein, Jocão? Eu matei no auto-ataque. Não vai tá certo, ela tinha flash ainda. A gente espera, a gente espera. Eu vou dar B, eu chego no TPA agora. O Celas tá descendo, mas ele já autou. Ela deu red stack. Ah, pode ter lá no Minion. Nota health? Tem. Ok, flash e health. Flash é mid. Eu vou ter combo em 3 stack. Flash is high. Que isso, eu tanquei na torre, velho? Não tô nem vendo isso. Deixa o Q não pra mim. Eu tava tanquei na torre, ou o quê? Nem vi. Eu acho que tá, mano. Mano, ele... É que ela tava muito... Ela tava muito sacada no Jocão. Foi o chefe dela isso aí, né? Foi. Foi. Ó, tão descendo já. Tão descendo, tão descendo. Ó, tp, tp aqui. Virando tp. Vamos em cima do Jace, vamos em cima do Jace. Tão tp, tp. Ele não tem flash, ele não tem flash. Não tem flash. Só sai, só sai. Flash e Graves. Um minuto pra esse Dragon. Tá bom. Eles vão estar sem tp do top. Agora a gente pega a visão aqui e joga no poke. Graves tá sem flash, também. Ele é o mais forte de lá, velho. Aham. Não precisa ir muito pra frente, não. Eles vão começar a descer na gente, velho. Já peguei. A gente pode voltar aqui e jogar no poke aqui no mil. Gente, já tá heal já, velho. Sim, sim. Enrola até mute. Eu tenho 15. Eu posso flushar nesse Graves, se ele der a cara. Cyrus tá aqui, Cyrus tá aqui. Ó, Graves. Sucks. Olha o Sylas, olha o Sylas. Ai, velho. Eu tô com um botão ali. Eu tô com dois secs. Eu tô saindo, só o Jocão. Ai... Demorei demais. Ó, heal tá bot, mano. Pra gente der várias Silas. Eu acho que ele tá certo o Herod. Ele já vazou já o Silas. Tá, já peguei top, já peguei top. Eu tô... Ele morrer tá lindo, velho. Ele morreu aqui, o Jayce. Não tem que matar? Eu mato ele. Nice, nice, nice. É só defender, só defender na T3. Quer continuar levando top? Eu vou só clinar, eu vou só clinar. Dá pra continuar? Dá pra continuar, sim. Eu vou quase limpar a bot. É, força mid, força mid. Tenta não aparecer todo mundo. Apesar do que o Jayce vai querer descer agora. Ele tá top ainda. Tá, só top. Tá, só top. Eu tenho TTP pra acompanhar ele. Eu tenho TTP. Só os do Herod, faz seed e cuidado com engage. Olha o Graves, hein, Jocão, na fight. Tá giga, velho. Uhum. Sai dessa bot ainda. Ó, tomou uma. Ah, sai até. Vai pro canal eles. TTP do Silas. TTP do Silas. Algum lugar aí, TP do Silas. TTP do Silas atrás. Sai pra baixo, sai pra baixo. Nossa, eu já tomei no cu. Tá, eu acho que eu consegui sair, mas eu não... TTP do Silas. Só tem que tomar cuidado que o Silas ainda tá com a ultralista. Sim, não luta agora, não luta agora. Não, tá aqui, tá aqui ainda. Tá mostrando. Ah, tá. A gente tem que parar o Baron. Eu tenho o Blu Trinket. Eu tenho o Blu Trinket. Eu vou usar lá. Mas fica esperto, todo mundo. Eu vou usar o Blu Trinket da B, velho. Tá, tá ok. Tem que pincar um aí? Isso é nossa Jango aqui. Então tá aqui, eles fazem aqui, velho. Eu tenho TP em 30, mano. Cuidado de esse mid aí. Ele tem flash já. Cara... Tem uma ward boa ali, ó. A gente só pode esperar ali. Tem que ir no poke gostoso, mano. Ah, olha o Silas aqui. Ele vai querer pegar meu ult. Eu tô de Mega, tá? Eu vou entrar ali. Tá, eles tão fazendo rápido ainda. Ó, tão saindo, tão saindo. Eita porra! Nossa senhora, perfeito, perfeito. Graves low. Graves sem flash também. Vai, 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 vai. Se sair tá ótimo. Se sair tá ótimo. Se sair tá ótimo. Eu tô jogando com o Spike. Um minuto do Drake, um minuto do Drake, um minuto do Drake. Tá bom, tá bom. A gente pega da B, da B. Vamos entrar no shock point aqui, pô. Acho que já entra aqui. Pode acertar essas caras da cara, velho. Gastou o EQ. Eu não tenho o E, mano. Ajuda meu cost? Tô dando a volta. Eu tô aqui. Tô no Graves. Peguei o Graves. Vai indo bem slow. Vai indo bem slow. Mata o Graves. Vai saindo, vai saindo. Vai saindo, vai saindo. A gente joga isso aqui, a gente joga isso aqui. Vai slow. Vazei, vazei. Eu vou dar BTP, eu vou dar BTP. Eu vou dar BTP também. Vazei, vazei. Eu jogo isso, eu jogo isso. Eu jogo isso. Espero BTP, vai alguém puxar mid. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Eu puxo o mid, vou pegar mega. Vou puxo o mid. Pega mid. Pega mid aqui. Pega mid, eu vou dar B. Pega mid, eu vou dar B. Pega mid, eu vou dar B. Ó, sai ele daqui no top aqui, ó. Tem que vir. Olha o Baron, olha o Baron, olha o Baron. Não vai nele, não. Tô pegando mega, tô descendo aí. Já demora um pouco. Pode combar. Ó, sai ele daqui atrás, sai ele daqui atrás. Eles não fazem, eles não fazem. Ó, eu vou entrar aqui, vou entrar aqui. Eu acho que não precisa. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto. Ah. Acho que a gente para eles ainda, hein, mano. Tem muito pouco. Acho que para, acho que para. Cuidado sai eles no flanco. Ó sai eles atrás. Ó, eles pararam, pararam. Pode sair, pode sair. Pronto. Tá, socorre, socorre, socorre. Socorre, socorre. O V quase nasceu, eles vão conseguir, a gente vai conseguir. Eu tô indo agora. Eles não vão fazer não, vou pegar não. Eles vão tentar de novo, pô. Acho que não, né. Eu vou voltar, eu vou voltar lá. São, 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 cinco sec. Eu tô com 20 só. Vou voltar. Não tô fazendo. Não, não, não. Vou checando para vocês. Ah. Não dá nada, não dá nada. Faca no Drake. Tô vendo para dar B. Eles não querem pegar até 2 mil. Eu tô vendo B, eu tô vendo B. Vou dar B, se pá. Tô 2 mil. Tô 2 mil de giveaway. Tô 2 mil de giveaway. Tô chegando o bot. Aperta o bot aqui, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Flash Jace. Se matar é boa. Matei. Eu tô saindo, eu tô muito novo. Tente matar ele, o Drake é nosso. Tô morto. Tente matar. Uhul. E aí? Eu não tenho dano. GGG Gal. Tem vídeo onde a Hell saiu velho. Ela veio por aqui ó. Não é GG, não. Eu acho que. Eu tô defendível, vai ter battle. If eles quiserem eles. Acho que é GG se eles quiserem, 30 secs pra gente nascer Os caras tão tudo sem ult mano, dependendo se vocês brincam É, não tão indo pro GG ainda não Não vou não, eles ficaram 2 níveis Tô tendo flash por 10 segundos aí Eu posso dar engage nesse Jace que ele vai tá sim Eu pego o bot, eu pego o bot Tem combo em 3 secs Tem combo agora Silas tá aqui, Silas pro Jace Só resreto eles vão pegar battle É, foda que não tem nem como chegar lá Ah, o Siles é TTP Parou de nascer Super Minion Mano, se eu conseguir engajar em um deles eu completo na ult É que eu tenho que pegar a Mega, tá? Tá ganhando a Pink aí Tá dando TP, tá dando TP Bora, bora, bora Ó os Silas atrás Sai, sai, sai Cara, é muito difícil de jogar Matou, matou o Silas Matou o Silas Tá ótimo, tá ótimo, 4v3 Só limpa Não deixa bater na torre Não deixa cair na torre Não deixa cair na torre Boa Nice, rapaziada Muito nice, rapaziada Muito nice, velho Bom, eles perderam o fight com baron Veio A gente tem alma agora Acho que agora eu sonho Agora eu sonho Ó, acho que dá nóis Dá nóis aí, dá nóis aí Pode ir, pode ir Pega o Graves Pega o Graves Peguei o Graves Peguei Peguei agora Zaya muito low Ó, veio Ó Ninth, Ninth, Ninth A Zaya tá com um de vida, velho Eu vou dar BTP Eu vou dar BTP A GG aqui, a GG aqui A GG aqui Eu tô chasin' ela, puxa aí Eu puxa a mid Cadê ela, mano? Ela foi pra lane Não sei Acho que foi, mesmo Cara, Inib dá, velho, não? Eu dou TP Qualquer coisa Dá Inib, eu acho Acho que dá, sim, sim A Zaya tá sem ult Exatamente agora, velho Eu vou tentar pular na jaca delas Não vai aparecer Só que a Hell tá chegando também Eu tô de Mega, pois Não fazem nada, relax Só pega o Inib e mete um, velho Sim, sim Tá bom, tá bom Pega a visão pro Baron, já Eles vão levar a Inibidora aqui Tipo, alguém vai ter que voltar depois pro 4-8, tá? Eu volto, eu volto Aqui cai, sai por baixo Não, não, relaxa Eles não tem mini A gente luta aqui, olha aqui Calma, calma, calma Luta? Eu vou recalar, eu vou recalar Ó, tamo fechando eles Tamo fechando eles Fechei eles, fechei eles Turnei o Jayce, mata o Jayce Eu não vou lutar ainda Ó, aqui Chega na fight Chega na fight Ó, vou pegar a Zyve Vou pegar a Zyve Ela ultou Flechou Eu tenho combo ainda Possui, possui Ó, eu sigo aqui, eu sigo aqui Eu vou ensinar ela Nice, nice Eu tô chegando, eu tô chegando O Zyve tá morto, Zyve tá morto Peguei o Silas aqui Eu vou no Graves Eu vou no Graves Protege, só foco em proteger o Wave Só foco em proteger o Zyve Silas, eu tenho outro damage Tá safe, tá safe Matamos Tá morto, tá morto Boa, boa GG rapaziada Caralho Caralho Que jogo hein mano Jogaram muito rapaziada Boa Não sei não hein, eu sou mais eu hein Mano, o Phil aqui no top É verdade Não, mas o Jayce, não causou também Tá doido, fez as bolachinhas dele Caralho Me largaram um arauto Se ele tava no bot Que que é Eu esqueci que tu tava Phil nessa p**** ainda mano Não, mas eu peguei Gnars justamente pra tipo O que sai daqui mano Eu tava top serve Jogaram muito apesar Jogaram muito Sileção família, Sileção Sileção